Graças e paz, queridos! Sejam bem-vindos a mais um MelCast. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos juntos, aprendendo, compartilhando. E antes de apresentar o convidado de hoje, eu gostaria de pedir que você, se ainda não me segue, me siga, que você possa compartilhar todo esse ensinamento. Vamos aprender muita coisa boa, importante hoje. Que você possa estar curtindo, ativando o sininho, porque toda vez que tiver novidade, vídeo novo, você vai ser notificado. E quando você compartilha, você faz com que mais pessoas recebam essa mensagem que foi feita para a glória de Deus, para abençoar vidas, inclusive a sua. Então, olha, fica com a gente e compartilhe muito. Eu estou muito feliz de receber este amigo, porque eu o conheço há mais de 20 anos. desde a época em que ele era coordenador em uma escola e hoje ele está à frente de um curso de pós-graduação. É uma pessoa que ama a psicanálise. E a gente vai conversar com ele, que é especialista em crescimento pessoal. É CEO da Sociedade Viena, que fica no centro da nossa querida Nova Iguaçu. É especialista em desenvolvimento humano. Então, pelo visto, você já sabe que ele ama as pessoas, né? Porque para cuidar de gente com amor e carinho, é um chamado, é um dom muito especial. Bom, eu quero apresentar para vocês o psicanalista Wilton Jossel. Bem-vindo, meu amigo! Obrigada! Que alegria, meu! Que alegria! Olha, a felicidade de estar aqui é muito grande. Muito grande porque, pela amizade, primeiro, né? E pela referência que você é para todos nós. Mulher, mãe, cantora, esposa. E agora pontificando aí no cenário social, cuidando de tantas pessoas. Você é uma bandeira que Deus quer agitar nesse tempo. Amém! Amém! Eu quero dizer que eu amo a sua família. Olha, o Wilton é casado com a querida Tatiana. Ela é linda, já são 23 anos desse matrimônio, querido. Eu lembro da Helena pequenininha, hoje ela já está com 19 anos, o Benjamim está com 9. Então, família, amo vocês. Tatiana é imperatriz, né? É, né? Com certeza! E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, gente. Nós vamos estar falando sobre gaslighting. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Que significa manipulação no relacionamento. Caramba! Um tema muito forte. É. Muito forte. Pouco difundido, mas bastante atual. Percorre por vários setores, mas por conta do Dia Internacional da Mulher, eu acho que vale a pena a gente se prender a isso. No sentido de despertar a mulher para esse tema tão importante que pode libertá-la. É verdade. Muitas mulheres passam por isso hoje? Muitas mulheres passam por isso. Eu posso dizer para você que 60% das pessoas que eu recebo no consultório são mulheres vivendo experiências nesse sentido. De relacionamentos mal resolvidos, de infelicidade, mas também de manipulação. O que é manipulação? Explica para a gente. É quando você fala de manipulação, você fala de um poder opressor que você exerce sobre o outro, né? Falar de manipulação é falar de uma incursão. É quando você invade o território mental do outro e ali você vai instalando dispositivos que permitem a você governar a vida do outro. Uau! É algo macabro. É algo macabro. Falar das tentativas masculinas de incursão sobre a mulher, sabemos que isso é histórico, né? Faz parte da construção social. Mas isso acontecia muito fisicamente. E do meado da década de 60 para cá, isso passou a ganhar, não que não existisse, mas passou a ganhar visibilidade dos contornos emocionais que isso tem. E vale a pena dedicar uma atenção bastante especial a esse tema. Parabéns a você por enxergar as mulheres, pela atenção com essa necessidade da mulher. Como é que a gente consegue identificar um manipulador? Quais são as características desse tipo de pessoa? O manipulador, ele não é manipulador de uma forma isolada. A manipulação, ela é um transtorno, sem dúvida alguma. Quando você fala de manipulação, você fala de alguém que é acometido de uma patologia emocional. Ele tem a necessidade de entrar na mente alheia, de se apropriar e de exercer uma gerência sobre o pensamento alheio. Dá um exemplo, como é que a gente pode identificar, por exemplo, uma fala ou uma atitude de um manipulador? Como é que você pode dar um exemplo assim, ou alguns exemplos que a gente possa olhar? Hum, olha, caramba, eu estou sendo manipulado. O cara está tentando me oprimir. Quantos, nesse campo de, nesse contraponto entre mulher e homem, trabalhando o relacionamento afetivo, quantos homens você conhece que dizem que a minha mulher fala demais? Isso é coisa da sua cabeça. Toda essa narrativa, são narrativas para criar uma cortina de fumaça que vai esconder verdades. A mulher tem um olhar muito apurado. Dificilmente uma mulher se engana. E o manipulador é essa pessoa que, numa tentativa de criar uma cortina de fumaça com relação às falhas comportamentais dele, ele vai atribuir isso a você. A culpa vai ser sempre sua. A culpa vai ser sempre sua. Você é causadora do problema, do fracasso. Você fala demais, você vê coisas onde não existem. Então, todo esse comportamento de culpar o outro é, na verdade, uma tentativa do manipulador de esconder aquilo que é responsabilidade dele. A sua fraqueza. A sua fraqueza. A sua falha. Tudo que ele acusa, o outro, provavelmente é o que ele... Começa nele. Começa nele. E essa pergunta que você fez é muito interessante, porque ela tem a ver com os padrões comportamentais que vão fazer de uma pessoa manipuladora. O manipulador sofre do transtorno da personalidade histriônica. O que é isso? Ele quer ser o centro das atenções. Ele é a estrela do relacionamento. Ele tem rompantes emocionais. Ele surta em público, porque ele sabe que todas essas investidas são maneiras de podar a mulher. A mulher é naturalmente delicada, salvo raríssimas exceções, mas ela é delicada, ela não é expositiva, ela detesta constrangimentos. E o manipulador, com base nesse transtorno de personalidade histriônica, ele se aproveita desse comportamento dele e ele protagoniza a gerência sobre a vida dela. A gente pode citar pelo menos quatro transtornos dessa personalidade manipuladora. Outro transtorno, por exemplo, é o transtorno de personalidade narcisista. O que é um narcisista? Ele é o melhor na relação. Quando ele se olha no espelho e se acha o cara lindo, maravilhoso, poderoso. Ele é o mais inteligente. A questão do requerimento de prioridade, tudo gira em torno do que ele acredita. Ele até permite que essa mulher aponte a direções, mas a palavra final é sempre... O dono da verdade. O dono da verdade. Ele tem aversão... Conhece alguém assim? Vamos lá. A gente vai identificar alguém, né? Puxa, eu tô pensando aqui, viu? Ele tem aversão às críticas e ele não é paciente no sentido de aguardar o elogio. Se você não elogiar, ele pergunta, você não percebeu como eu estou? Você já olhou como eu estou vestido hoje? Nem me elogiou, não repara que eu cortei o cabelo. Isso não é coisa só de mulher, né? Aí você vem agora pra um terceiro, uma terceira característica aí, que é o transtorno da personalidade antissocial. Ele viola regras, ele naturaliza a agressividade. Tá, ela apanhou, mas ela apanhou porque... Porque ela mereceu. Ela mereceu. Ela me irritou. Essa é uma característica dele, a naturalização da agressividade. A violação das regras, o isolamento social, ele com ela apenas e ninguém mais entra neste... Não se pode falar em trios, quartetos ou grupos. Apenas nós dois. Aqui você é só minha. Só minha. Porque é exatamente... Nada de amigos, nada de família. De posse, né? Quando estamos nós dois, você é realmente minha. E o último aqui, o transtorno da personagem de borderline, né? A questão da carência afetiva, a ideação relacional, o borderline tem muito isso. Eu quero que você seja o que eu projetei pra você ser. E há mulheres se anulando, há mulheres deixando de crescer, há mulheres deixando de conquistar, há mulheres deixando de evoluir. Esse borderline, por exemplo, ele tem a questão da alternância opinante. Que isso? Pela manhã ele tem uma opinião, à tarde ele tem outra. Isso não é... Não é aquela dupla personalidade? Não, não. Não. Essa questão... Muda de opinião. Essa questão da alternância opinante, ela faz parte do projeto de manipulação. Porque quando eu mudo de opinião, eu confundo a sua cabeça. E é quando eu confundo a sua cabeça que eu provo o seu desequilíbrio. E a partir do momento em que eu provo o seu desequilíbrio, isso fica claro, vem à luz a necessidade de eu exercer uma gerência sobre a sua vida. É, eu que tenho que cuidar de você, porque você está descontrolada. Você não tem condições, a coisa é grave, né? Que isso? O psicopata, ele é o manipulador? Existe uma diferença? A característica principal do psicopata é a frieza, né? É a ausência total de empatia. O manipulador, ele vai até simular que sofre com o seu sofrimento. E eu acredito às vezes que ele sofra mesmo. Eu acredito às vezes que ele sofra mesmo. Já o psicopata, você vai encontrar nele frieza absoluta. Ele é aquela pessoa que ele vê você sangrar, mas isso não mexe com ele em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Nessa pergunta que você fez das características do manipulador, eu acho que vale a pena a gente acrescentar que só existe o manipulador por conta da pessoa manipulável. Ela se permitiu. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Mas por que eu deixo fazerem isso comigo? Porque eu digo sempre que ninguém gosta do sofrimento. Ninguém gosta do sofrimento. Às vezes nós... Eu acho que cabe, eu penso que cabe nesse momento. Às vezes nós dizemos assim... Ah, se entregou o alcoolismo. Todo mundo estendeu a mão, mas ele preferiu ficar lá. Ninguém prefere ficar no alcoolismo. Ah, se tornou pessoa em situação de rua, a família tentou trazer de volta para casa, mas ele optou pela permanência na rua. Ele não optou pela permanência na rua. E por que ele não volta? É um estado patológico. É um estado patológico. Uma pessoa doente, ela não tem forças por ela mesma para mudar o quadro da sua vida. E quando você fala dessa questão do manipulador, com todas essas características que nós já comentamos aqui, e agora trazemos a pessoa manipulada para esse cenário, a pessoa manipulada, ela é alguém que vem de múltiplas vivências traumáticas. Às vezes algo que aconteceu lá na infância, a pessoa chega na vida adulta e ela sofre uma queda emocional. Por exemplo? Um exemplo. Por que isso acontece? Porque trauma não prescreve. Trauma não prescreve. Há traumas que ficam escondidos em regiões do inconsciente. E que em momentos de fragilidades nossas, eles se apresentam novamente e às vezes até... Gatilhos, né? Gatilhos. Dispositivos são acionados e essa pessoa então revive aquele trauma que era lá dos 5, 6 anos de idade. Às vezes uma palavra, uma atitude, uma música, um lugar. Um perfume. Todas as percepções sensoriais são acionadas. Conta uma história muito rápida para você. Conta. Uma menina que tinha aversão a lagartixas. E onde vinha uma lagartixa? Uma moça. Ela se jogava no chão. Ela era uma situação de pânico. E a mãe então procurou o psicanalista. E depois de uma investigação clínica consideravelmente longa, percebeu-se que aquela moça nunca teve problemas com lagartixa. Ah, é? Ela havia sido violentada por um parente e no quarto em que ela havia sido violentada havia uma lagartixa na parede. Então, todas as vezes que ela se deparava com uma lagartixa, isso remetia a ela à situação da violência sexual. Aí você falou do gatilho, eu falei do dispositivo, né? Todas as percepções sensoriais, elas são acionadas. Um cheiro pode me remeter ao trauma passado. O perfume de um abusador, de um estuprador. O perfume do abusador. O perfume do abusador. O local, passar, eu estar num transporte, passar no local em que eu sofri. Às vezes um assalto. Um assalto. O coração da gente, os batimentos cardíacos são alterados. Então, o manipulado, ele é alguém que ele carrega com ele múltiplas vivências traumáticas. Por que ele permite que o outro faça com ele o que quer fazer? Ele possivelmente foi criado num lar tomado pela violência doméstica, onde o grito foi naturalizado e a agressão física foi institucionalizada. Elevar a minha voz é normal, bater é normal. Então, isso tudo vai tornar a pessoa manipulada um alvo. Fácil. Fácil. É, para quem quer agir dessa maneira. A questão do abuso sexual infantil, que minoriza você em todos os sentidos. Nunca mais alguém que sofreu abuso sexual infantil vai ser a mesma pessoa. Você vai carregar isso para o seu casamento. Você vai carregar isso para a empresa em que você trabalhar. Você vai carregar isso para as apresentações que você tem que fazer na faculdade. Você não vai mais ser a mesma pessoa. Então, essa narrativa de que fazem conosco aquilo que deixamos que façam, ela tem um fundo de verdade, mas tem esses porquês também. Eu só deixo porque eu venho dessas múltiplas vivências traumáticas. Eu entendi. Essas pessoas não têm força para sair dessa situação. Exatamente. Porque não sabem... Ou porque não tem para onde ir. Existem casos de pessoas que ficam numa situação de manipulação, abuso, porque não trabalham fora, não tem para onde ir. Você tem a síndrome de Estocolmo, por exemplo. O que é isso? A síndrome de Estocolmo, a pessoa vitimada, a pessoa abusada, a pessoa agredida, ela se apaixona pelo agressor. E em lugar de fugir dele, ela encontra nele alguém que bate porque ama, que bate porque protege. É melhor eu apanhar dele do que apanhar de outro. Ele bate, mas ele sabe por que está batendo. Então, a síndrome de Estocolmo tem a ver com isso que você falou agora. Quando a vítima se apaixona pelo seu algoz. É o presidiário que estabelece vínculo com o carcereiro. Caramba! E que uma pessoa que é vítima de manipulação, ela tem esperança de sair dessa situação? Há possibilidade ou o que ela deve fazer? Ela tem esperança de sair dessa relação. Falar da esperança que essa pessoa tem de sair dessa relação, falando dessa relação homem e mulher. Primeiro é preciso acontecer uma sondagem com relação à pessoa manipulada, verificando em que nível tóxico essa relação se encontra. Porque há níveis. Sim, sim. A coisa não começa enorme como supomos que ela... Não. É uma crescente. É uma crescente. Eu começo fazendo intervenções sobre a sua mente a partir das pequenas coisas. Não sei se tem noveleiros assistindo aqui agora. Deve ter. Deve ter. Eu sou noveleiro. Não sou adepto às séries. Mas eu me lembro de uma novela e que nessa novela havia uma personagem interpretada pela Renata Sorrá. E que ela era casada com um personagem interpretado pelo Daniel Filho. E ele mudava as coisas dentro de casa para gerar confusão. Ele combinava com pessoas da rua para dar telefonemas esquisitos para casa. E quando ela chegava, ele dizia, não, eu não marquei com ninguém. Não, a caneca que estava aqui. Onde está a caneca? Ela dizia, mas esteve aí o tempo inteiro. Ele dizia, não, não fui eu que coloquei. Você viu coisas. Então, partindo dessa realidade, é preciso fazer uma sondagem para se entender em que nível essa manipulação, esse gaslighting está. Porque a partir dessa sondagem, a gente percebe um nível tóxico. E a gente vai perceber se esse nível tóxico inclui xingamentos. Aí a gente está falando de desmoralização. Se essa manipulação inclui a humilhação pública, aí nós estamos falando do constrangimento. Se essa manipulação inclui a dominação sexual, aí nós estamos falando do estupro. Porque será que por ser meu marido, ele pode me puxar durante a madrugada e fazer sexo comigo? Ele tem, por sermos, o casamento é uma prerrogativa para isso? Não. Ainda que sejamos casados, se não é consensual, tem o viés do estupro. Sim, sim. Então, a manipulação, ela tem essa coisa da dominação sexual, da violência doméstica, que é a agressão, a apropriação dos bens. A gente está falando de uma confiscação, ela não tem um real para se manter. Então, ela é presa a esse manipulador. Ele cria uma esfera, ele cria uma geografia, ele cria um ambiente absolutamente carcerário. É uma bolha. É uma bolha. Ela está presa a ele. Uma gaiola de ouro. Uma gaiola de ouro. Você não consegue cuidar das suas contas, você não consegue fazer nada sozinho. Eu que cuido de você. Se você não fosse eu, o que seria de você? Você não saberia. Eu fiz uma publicação recentemente em que eu disse, há mulheres felizes com maridos que lhes presenteiam com piscinas de plástico e elas não percebem que com isso eles estão impedindo que elas conheçam o mar aberto. Com quem você se casou? Profundo isso. Profundo. Com quem você se casou? Com um homem que me dá uma piscina, né? Uma banheira. Uma banheira. Eu tenho tudo isso na minha casa. Mas quais são as intenções dele? É a sua felicidade ali ou é impedir que você seja feliz naquilo que é realmente maior. Quando nós chegamos nesse grupo, nessa totalidade de características, o xingamento, o constrangimento, a dominação sexual, a violência doméstica, a apropriação dos bens, é uma situação muito difícil de resolver. E eu tenho dito para algumas pacientes que em alguns casos o divórcio é inevitável. No momento qualquer ele vai acontecer. Mas há situações em que o divórcio é uma necessidade. É? Existe mesmo isso? Existe. Não, porque tem pessoas que às vezes aguentam um relacionamento, um casamento abusivo, anos a fio, porque o casamento é para toda a vida. É para toda a vida. Mas será que foi Deus que uniu essa pessoa? E pasmemo nós, às vezes orientadas por sacerdotes que não têm o conhecimento para passar aquela orientação. Eu atendi uma paciente há pouco tempo com o rosto marcado ainda de haver apanhado. E eu disse para ela, você está esperando o que para denunciar o seu agressor? Porque ele pode ser qualquer coisa, menos teu marido. Você está esperando o que para denunciá-lo, a polícia, e deixar essa casa? Ela disse, eu estou em um período de oração, meu pastor me orientou a orar para Deus mudar o meu marido. Enquanto isso, eu vou ficar. Enquanto isso, ela apanhava. E eu perguntei para ela, mas esse tapa que ele deu, ele foi no seu rosto ou ele foi no rosto do seu pastor? Ela disse, não, ele nem conhece o meu pastor. Eu disse, está explicado. Eu desafio você, quando o tapa for no rosto do seu pastor, permaneça com o seu marido. Quando for no seu rosto, denuncie o seu marido. Você não precisa ficar nessa situação, porque esse não é um projeto de Deus para a vida de mulher alguma. Você concorda comigo? Eu concordo. Para a vida de mulher alguma. Então, há casos em que o divórcio é inevitável. E existem casos em que o agressor até comete um feminicídio. A gente vê casos de relacionamentos que não aceitam o não, não aceitam o rompimento. E muitas vezes vão lá e matam a vítima. Vão lá, assassinam, porque não aceitam vê-la em um novo relacionamento. As estatísticas crescem a cada dia. São assustadoras. Crescem a cada dia. Então, o primeiro passo é essa sondagem. Nesse caso, quando há agressão física... Porque se bater uma vez, vai bater de novo. A violência sexual... Começa com palavrão, xingamento, não é isso? Xingamento, o constrangimento em via pública. E é uma evolutiva. Isso vai crescendo, isso vai crescendo. Nesse caso, eu não vejo solução. E a minha orientação é para que haja sempre a denúncia seguida do pedido de recurso de proteção. Essa mulher precisa de proteção. Agora, no segundo caso, em que você é terapeuta, você consegue situar os pares e definir com cautela e clareza quem é o manipulador e quem é o manipulado. Você apresenta propostas de reformulações comportamentais e eles se mostram dispostos a essa dinâmica de mudança. Aí é possível. Mas tem que vir dos dois. Porque o casamento não é unilateral. É 50% um, 50% o outro. Não adianta você entregar 80% e ele 20%. Não. A responsabilidade para que o casamento, de certo ou qualquer relacionamento, é preciso que os dois estejam olhando na mesma direção. Por isso que, às vezes, o julgo desigual é tão difícil. E a gente tem que ter esse cuidado. Tentar, mas ver realmente se o outro quer mudar. Porque um só não resolve. Não resolve. E eu desafio, eu penso que cabe, eu desafio as igrejas a abraçarem um papel social de orientação. Porque isso aqui que você está fazendo é evangelístico também. É evangelístico também. Mas você está abraçando um papel social. Onde você conscientiza, onde você informa. E por que não dizer? Onde você tira de prisões emocionais mulheres que estão uma vida inteira. Uma vida inteira. Sofrendo aquilo que só elas sabem que estão sofrendo. Essa manipulação, ela envolve o levantamento de dúvidas sobre a própria sanidade mental. Esse marido manipulador, esse parceiro manipulador, ele faz com que essa mulher, ela se pergunte, eu estou bem da cabeça? Será que o meu companheiro, o meu parceiro, ele tem todos esses defeitos? E ela começa, então, a perguntar a outras pessoas. Você enxerga esses comportamentos nele? E as outras pessoas vão dizer, claro que não. Porque ele não é com as outras pessoas. Dentro de casa, às vezes, entre quatro paredes. Ninguém viu. Ele sabe disfarçar bem. Ele é inteligente. Ele não é com as outras pessoas. Ele é o melhor para os outros. Com certeza. Fora de casa, o cara é o máximo. É o herói. E para a mulher... Da sanidade mental, questionamento sobre a percepção da realidade. Ele investe muito na questão de que ela está interpretando os fatos equivocadamente. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Você não está entendendo. Não, não foi isso que eu quis dizer, não é isso? Exatamente. Não, você está exagerando. Exatamente. Você não entendeu. Você viu demais. Você está vendo além da conta, né? E, finalmente, o surgimento da desconfiança contra a própria memória. Ele começa a colocar dúvidas com relação aos resgates mentais que ela faz. Não, não aconteceu isso. Onde você viu isso? Você está lembrando. Como é que você está lembrando disso? Isso nunca aconteceu. Então, essa mulher... Cara de pau, hein? Ela entra... Ela entra... Não é verdade? Ela entra numa situação... Como... Da maneira popular, ela entra em parafuso. Essa mulher, ela entra em parafuso. Porque ela diz, o problema está em mim. O problema está em mim. Ele pode até não ser perfeito. Mas ele não é... Ele não tem todas essas falhas. Não, ele não é o monstro. Ele não é esse monstro que eu estou dizendo que ele é, pensando que ele é. É porque todo mundo gosta dele. Ele é simpático, é um cara legal, né? Às vezes, para as outras mulheres na rua, ele é o máximo. Em casa, é um cavalo, né? Exatamente. Com os filhos, é um grosso. E a gente se pergunta, né? Como é que você percebe que você está sendo manipulada? Em que momento da relação você se enxerga? Porque o desafio é você se enxergar como alguém manipulada. E a coisa... Porque as pessoas se acostumam até com o que não presta. Até com o que não presta. É verdade isso? Porque você... Não. Vê só um palavrãozinho. E se alguém disser para você... Não, um tapinha não dói. Um tapinha não dói o caramba. É verdade. Não é? E se alguém disser para você que você está sendo manipulada, isso não tem significação. Daí a importância de você perceber. Esse é o desafio. Como perceber isso, né? Como perceber? Olha, a reflexão para responder essa pergunta é que em vias de normalidade não existem relações 100% harmoniosas. Todas as vezes que você se deparar com um casal, com pares que pensam exatamente igual, que sentem exatamente igual, que se comportam exatamente igual, alguma coisa está errada. É como se um se anulasse? Um se anulou. E está vivendo. Alguém está dominando alguém. Uma cabeça está pensando pela outra. Uma voz está falando pela outra. E quando você fala disso, aquele que pensa e decide pelos dois é o parceiro manipulador. Aquele que aceita os pensamentos e acata as decisões é o parceiro manipulado. E é nesse contexto que nós podemos falar em sinais de manipulação. Quando é que eu percebo que o meu parceiro está me manipulando? Porque manipulação é o exercício de um controle psíquico, sobretudo. Não, eu tenho que chegar em casa correndo, porque eu tenho que chegar primeiro, não posso me atrasar. Não, eu... Caramba, será que a comida está boa? Boa o suficiente para ele? Será que eu sou salgada? Eu só posso sair se eu deixar tudo pronto? Não, só posso sair depois que limpar toda a casa, comida e tudo. Não, porque tem que agradar, tem que fazer o que ele quer. E é vivendo debaixo de uma constante pressão, medo, uma tensão. Ela não é parceira, ela é refém, né, Mel? Ela é refém, ela é refém. E você, e dessa situação carcerária em que ela vive, você vai encontrar sinais de segregação. Esse parceiro manipulador separa ela de todo mundo, porque distante... É, não tem ninguém que possa dar um toque. E esse cara foi grosso com você? Caramba, ele está agindo errado. Não, enquanto ele está só com você, ninguém está percebendo o que está acontecendo. Ele vai fazendo as intervenções dele, né? Tem essa questão da segregação, a questão da hegemonia, o manipulador impera sobre as decisões. É ele quem... Não, não tem como discutir o assunto. Não, não. Não tem nem como ter uma outra possibilidade. Não, porque isso já está resolvido. Ah, tá. Isso já está resolvido. E se você tem opinião errada, virou o pior inimigo. O pior inimigo. E... Diferente, opinião diferente. E tomado ainda por um comportamento patriarcal, por um comportamento machista, eu sou o homem da relação. Por isso eu resolvo tudo isso, por isso eu tomo a decisão. Você vê um outro sinal, a apropriação manipulador, ele furta a autonomia cognitiva da parceira. Ela não consegue mais pensar por ela mesma. Não, eu vou ter que perguntar a fulano, ele é que vai dizer se está certo ou se está errado. Você não marca mais compromissos. Primeiro tem que perguntar se pode. Você não escolhe as suas roupas. O que é isso, gente? Você não interfere mais sobre o cardápio da casa. O que vai fazer, você vai perguntar a ele. Então, você percebe... Você pode escolher, você já não sabe escolher. Você não sabe escolher. Porque está tão acostumada a fazer o que o outro quer, porque você não tem mais vontade própria. É como se o outro implantasse em você o chip da identidade dele. Eu acho que nós chegamos agora num conceito mais profundo. A manipulação é quando eu, manipulador, implanto o chip da minha identidade na pessoa que eu quero manipular. E ela vai ser do jeito que eu quero, ela vai se vestir como eu quero, ela vai falar como eu quero, ela vai aos lugares que eu quero, ela só vai estudar se eu permitir, ela não vai existir por ela mesma, né? Finalmente, a fantasia. Aí a gente fala agora de alter ego, né? Aquela construção de personalidades alternativas. O manipulador, além dessa construção da personalidade alternativa, quando a mulher olha para ele, acreditando que ele é um agressor, ele chega em casa com um buquê de flores. Aí ele toma ela de volta para ele. Oh, meu amor, me perdoa, eu estava nervoso. Exatamente. Oh, meu amor, eu estou tão arrependido do que eu falei. Exatamente. Me perdoa, você é a mulher da minha vida. Então, sempre que ela perceber... Que ele foi um pouco além. Ele está me fazendo mal. Pisona a bola comigo. Ele vai chegar em casa com chocolates, com flores, com passagens para viagens. Então, sempre... Está comprando, né? Comprando. Sempre que ela chega à porta do cárcere para sair, ele mostra dentro do cárcere algo que faz ela voltar. E nisto consistem as segundas chances, as novas oportunidades. Mas ele não vai mudar. Então, ele brinca com o alter ego, que são essas questões das personalidades alternativas. Ele é sempre quem ele quer ser, de acordo com a situação. Uma hora ele é bonzinho, outra hora ele é um pouco mais... É como convém. É como convém. É como convém. Ele dança conforme a música. Dança conforme a música. Desde que ela esteja debaixo do domínio dele. Desde que o sistema prisional seja mantido. Porque é um sistema prisional, né? É um sistema prisional. E quando a mulher faz uma consulta com um psicanalista e um psicólogo... Eu estava perguntando para a gente, me ensina qual é a diferença. Desculpa a minha ignorância, mas eu estou aqui. Talvez tenha alguém que tenha a mesma dúvida que eu. Qual é a diferença? Vamos trazer o psiquiatra para esse momento também. Quando você fala de psiquiatria, você fala do profissional que faz intervenções sobre o eu fisiológico. Então, o psiquiatra, normalmente muito associado ao neurologista, eles vão fazer intervenções sobre a fisiologia e a anatomia, né? O que mudou no formato, no funcionamento cerebral. Então, o psiquiatra, ele tem formação em medicina, tanto que apenas ele prescreve medicação. Aqueles remédios controlados. Exatamente. Então, qual é o foco do psiquiatra? Formato e funcionamento. Ele vai se concentrar nisso. Quando você fala do psicólogo, os cuidados dele são com o eu emocional. Entendi. Os cuidados do psicólogo são com o eu emocional. E o foco do psicólogo é a sintomática. Em contrapartida, o psicanalista, os cuidados dele são com o eu cognitivo. Peraí, o cognitivo tem a ver com... Inteligência. 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 O psicólogo vai olhar para você sempre como alguém que está sentindo algo em decorrência de uma determinada experiência. Uma depressão. Exatamente. Uma angústia, uma vontade de se suicidar. Então, ele foca naquilo que você sente. Ele foca no sintoma. O psicólogo. O psicólogo. O psicanalista vai olhar para você como alguém não que está sentindo, mas como alguém que está pensando sobre algum problema. Tanto que sempre que eu recebo alguém na minha sala para atender, eu digo, olha, não entre aqui com perspectivas de cura. Porque o que menos me interessa é a sua cura. O que você precisa é aprender a lidar com os seus problemas. Porque tem problemas que não tem solução. É verdade. O que a gente faz? Desiste de viver? Não. A gente aprende a exercer uma gerência sobre eles. Então, psiquiatra, eu fisiológico, psicólogo, eu emocional, psicanalista, eu cognitivo. No primeiro caso, o psiquiatra vai cuidar de formato e funcionamento. Quando você fala do psicólogo, ele vai cuidar da sintomática. E o psicanalista, da causalidade. São três profissionais que trabalhando juntos... Aí... Nossa! É muito importante. Muito importante. Você poder experimentar essas três intervenções altera significativamente a vida de qualquer pessoa. Já houve situações de pessoas que você ajudou a entender o porquê dela ser submissa ou agir dessa maneira, ou ter esse tipo de atitude agressiva ou alguma coisa, e ela tomou uma decisão radical que mudou a sua vida? Sim. Já teve esse tipo de pessoa que acordou? Caramba, agora eu entendi por que eu ajo assim, por que eu tenho medo disso, por que eu nunca tive coragem, por que eu nunca consegui. Isso acontece muito. Mas esse muito nem sempre é a tomada de decisão de sair de casa. Sim. Mas é a mudança de comportamento. Porque o problema não é você estar ali no mesmo ambiente com ele. O problema é você estar num ambiente em que ele faça com você o que ele quer fazer. Então, aí eu volto a esse ponto que nós acabamos de conversar agora. Alguns problemas não têm solução. Às vezes, é o que você falou, você não tem para onde ir. Há mulheres que estão aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro sem família. Elas não têm ninguém. Elas só têm... Quero fazer esse comentário. O manipulador, a maioria deles tem essa característica de se casar, se envolver com a parceira e levá-la para um outro estado, para uma cidade longe, distante do lugar em que ela nasceu, foi criada e onde ela poderia ter uma rede de apoio. Então, essa segregação, esse isolamento, ele faz parte do projeto de manipulação. Então, há um grande número de mulheres que não saem de casa, mas que elas aprendem a se posicionar. Porque eu tenho dito, Mel, toda relação para dar certo, toda relação para dar certo, é preciso estabelecer limites, é preciso assumir posicionamentos e é preciso tomar decisões. Eu não acredito em relações que funcionem sem essa tríade, sem o estabelecimento de limites, sem a adoção de posicionamentos, sem a tomada de decisões. Sem isso, você fica à mercê do outro. Quando eu falo de tomada de decisões, há decisões que, para serem tomadas, elas podem custar caro, mas que, se não forem tomadas, elas podem custar tudo. Caramba, repete isso, por favor. Há decisões que, para serem tomadas, podem custar muito caro. Ir embora de casa, por exemplo, acabar com um relacionamento, um casamento de 20, 25 anos, isso vai custar caro para você. Mas não tomar essa decisão pode custar tudo. E o tudo é a sua vida. O tudo é o tempo que há dali por diante para você viver, sobreviver e ser feliz. Então, tomar decisões é fundamental. Quem não toma decisões, não vive experiências com a felicidade. Eu quero repetir isso. Quem não toma decisões, não vive experiências com a felicidade. A felicidade é apegada à tomada de decisão. Qual conselho você daria para as mulheres que se sentem nessa situação? Olha, estar numa situação dessa é um desafio para qualquer pessoa, porque a manipulação não é exclusiva do relacionamento conjugal e afetivo. Pode haver também em outros ambientes, no trabalho, por exemplo? O gaslighting pode acontecer no ambiente de trabalho. Aí nós vamos falar... Aquele patrão... Opressor, linha dura, que extrapola todos os limites dos direitos que você tem enquanto funcionário, enquanto pessoa. Isso acontece na política, isso acontece na religião. Quando você vê por que seitas são historicamente citadas como levar, no sentido de levarem massas a suicídio coletivo, manipulação. Elas exerceram um domínio tão agressivo sobre a mente do outro, que o outro foi convencido, historicamente, a manipulação dos kamikazes, os pilotos japoneses que se lançavam a jato sobre os inimigos, né? Eles foram convencidos psicologicamente que valia a pena morrer em favor da nação deles, ainda que para isso... Para se tornarem heróis. Heróis. Então, tudo isso é manipulação. Tudo isso é manipulação. Quando você está vivendo uma situação dessas, quando você está experimentando uma dinâmica de manipulação agressiva a esse ponto, a primeira questão é a coragem. Sem coragem você não vai se libertar. Sem coragem você não vai... E, de antemão, é preciso erradicar, é preciso tirar da nossa cabeça a ideia de que o outro entende as nossas caras e bocas, de que o outro escuta quando nós não falamos. Tem que falar? Tem que falar. Você tem que dizer... Parar de engolir sapo e falar. Exatamente. E falar, olha, não gostei. Não gostei. Não, isso eu não quero que faça. Aprender a dizer não. Não. Mas por quê? Por que não? Eu não quero. E o não não requer justificativa. É, não, não quero. Não, por que não? Você falou muito bem agora. Então, essa coisa de eu vou fazer cara feia porque todo mundo vai entender o meu parceiro. Não, você precisa dizer, está me machucando, está doendo, está me humilhando. Você precisa se colocar para que o outro entenda o mal que ele está fazendo a você. O silêncio é devastador. É, é verdade. Em qualquer relacionamento humano. Agora, no dia 9 de abril, eu vou começar um curso. São três aulas apenas. É um curso online chamado Cama, Mesa e Banho. Neste curso eu falo de intimidade, convivência e honestidade. É um curso maravilhoso. Três aulas. São três segundas-feiras. Duas horas a cada segunda-feira. Um curso para casais. Um dos incentivos que os casais têm é de falarem livremente sobre sexo, é de falarem livremente sobre honestidade, é de falarem livremente sobre a convivência e, às vezes, difícil. Porque, em nome da política da boa vizinhança, até no relacionamento afetivo, às vezes eu vou aceitando todos os comportamentos do outro e, com isso, eu vou me anulando. Na comunicação não adoecida, eu deixo claro quem eu sou. Eu preciso comunicar a minha identidade. É, porque o outro também não tem como adivinhar que você não gosta de determinada coisa se você não falar. Você precisa falar. É, eu não gosto de giló. Eu estou comendo giló há 20 anos, mas eu não gosto. Você não gosta? Você nunca me falou. Mas tem que falar. Mas a gente nem compra giló, você vai entender. O giló é você. O giló é você. É você que tem amargado na minha vida. É preciso falar. Precisa falar, gente. Precisa falar. E o outro não tem que ficar cheio de mimimi. Porque isso é imaturidade. É sentar para conversar. Por que tem tanto homem velho que é bebezão, né? Não é difícil. Então, gente, toda cheia de mimimi. Eu estou sem paciência. Consegui mais. E essa? Não aguento mais infantilidade. Me perdoa. Acho que eu estou ficando velha. Porque não é possível, gente. Tudo que você fala... Vou chorar. Não gosta de mim, não, gente. Se não é o centro do universo, se não está legal... Senta aqui e vamos discutir onde você errou. Vamos conversar. Tem como melhorar? Você me ama? Amo. Então, olha. Não fala mais isso. Não fala mais assim. Isso é maravilhoso. Sabe? Me leva para passear. Estou com saudade de rever meus parentes. Eu quero ver minha mãe, sabe? Isso é maravilhoso. Sei lá. Fala. Fala com respeito, né? Fala com amor, com carinho. A meia voz. É. Nada de agressividade. Não faz com a mesma moeda. Freud dizia que brincando dizemos tudo. Até a verdade. É. Então, você pode brincar. Você pode criar um ambiente. É o que você disse. Onde a meia voz, verdades fortes serão ditas e comportamentos serão transformados. Nessa comunicação não adoecida, eu deixo claro quem eu sou. Eu comunico a minha identidade. Eu deixo claro o que eu quero. Ou seja, a comunicação da expectativa. Olha, é isso que eu espero de você. Porque, às vezes, nós iniciamos relacionamentos e não dizemos para o outro quais são as nossas expectativas. É verdade. Ele nem sabe o que nós esperamos dele. Isso é gravíssimo. Verdade. Sabe por que isso é gravíssimo? Porque casamentos são como negócios. Negócios são como sociedade. É uma sociedade. Sociedades pressupõem contratos. Sim, o casamento é um contrato, gente. A gente meio que cria aquela ilusão, né? Romantiza. 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 Tudo. Mas, caramba, é um contrato. Não é assim no papel? É um contrato. E, nesse contrato, as cláusulas precisam ser boas para todo mundo. Tem que fazer bem para todo mundo. Cara, mas esse curso é muito bom. Como é que a pessoa pode fazer esse curso? Vamos lá. Olha, as inscrições já estão abertas. Vai ser quando? E abril? Cama, mesa e banho. Abril. Gente, casais. O curso começa 9 de abril. Olha. Como é que a pessoa vai conseguir se inscrever? O WhatsApp, 21. Espera aí, vou anotar. Espera aí, gente. Rio de Janeiro, 21. 21. 9. 9. 9, 607. 9, 607. 20, 42. 20, 42. Isso. E você? 9, 607. 9, 607. 20, 42. Eu curso cama. Mesa e banho. Mesa e banho. Mas é mais para casais? É para casais. Tá. É para casais. E ele é 100% online. Três aulas apenas. Por que três aulas apenas? Se nós podíamos expandir isso. Porque você segurar um casal. Eu falo isso muito mais voltado para a figura masculina. Porque o homem não gosta muito, né? O tempo muito longo é um desafio. Não tem paciência. É. A mulher, ela ainda vai ao psicólogo. O homem, eu não preciso disso. Eu não estou maluco. É uma ignorância, né? Eu estou dando um curso online. Esse é de saúde emocional. Esse é o terceiro mês. A grande maioria de alunos são mulheres. Toda segunda-feira, elas se apresentam com a mesma sede. Como se fosse a primeira aula. Você conseguiria esse comportamento na figura masculina. É um desafio muito grande. Por que? Por que o homem é assim? Por que? Não tem paciência, né? Por que, gente? É admitir, não admite que precisa aprender. Não admite que está errado. Sentar para ouvir. É como se fosse uma vergonha admitir que errou, né? Sentar para ouvir. Não tem essa paciência. E o terceiro ponto aqui dessa comunicação não adoecida. Então, além de eu dizer quem eu sou, comunicar a minha identidade, dizer o que eu quero, comunicar a minha expectativa, eu comunico também o que eu não aceito. Eu comunico quais são as minhas rejeições. E com isso eu estabeleço limites. Você pode vir até aqui. Se você passar daqui para lá, aí nós vamos... Precisa haver uma conversa. Porque aí você foi além daquilo que eu suporto, né? Sim. E eu estava conversando até com a Pâmela agora. Você gravou um podcast maravilhoso com a Pâmela. Eu estava conversando com ela ali. E Hipócrates, um dos pais da medicina, ele dizia, olha, suprima as causas e os sintomas desaparecerão. Às vezes, os nossos relacionamentos estão com sintomas de sofrimento, de melancolia, de agressão, de tristeza, de vontade de pôr fim, de sair de casa e não voltar mais. E há parceiros desejando até o mal ao outro, né? Aquela pessoa que você deveria olhar, amar e desejar o bem. Tomara que não volte para casa nunca mais. Por que isso acontece? Por que esses sintomas existem? Porque a gente não para para resolver as causas. É preciso sentar. E quando eu falo sentar, eu vim para cá hoje pensando sobre isso, né? Estava no carro, lembro e vim pensando sobre isso. Fala-se muito em DR, né? O que é DR? DR é aquela discussão relacional que acontece... Ah, DR, discussão relacional. É abreviado. Que acontece na cama e normalmente antecede o ato... Porque o homem não gosta de falar, discutir a relação não. E normalmente antecede o ato amoroso. Fala-se, fala-se, fala sobre os problemas. Depois disso, faz-se amor e vai dormir. Está errado. É para resolver problema? Não é na cama. É à mesa. Senta-se à mesa. Eu de um lado, você do outro. Olho no outro. Casamento não é um negócio que nos une? Não se resolve negócio na cama. É à mesa. É à mesa. E são esses comportamentos que vão fazer... Vão tornar as relações menos adoecidas, As relações mais duradouras, Vão tornar as relações mais consistentes. Porque estar junto do outro não representa felicidade. Tem um monte de gente que está junto, mas está sofrendo. Tem um monte de gente que está junto, mas um está batendo e o outro está apanhando. Tem um monte de gente que está junto, mas um está porque quer. O outro está porque é obrigado, porque não tem outra alternativa. Há que se pensar nisso. Sim, porque a vida é muito curta e muito passageira. Então, eu... A Wilton, eu quero te agradecer. Foi muito importante ter essa... Como que você me agradece por algo que foi bom para mim? Você poder compartilhar esse conhecimento com a gente, nos fazer refletir, não é? Lançando alertas e luz sobre algumas sombras, né? Em alguns momentos da vida. A nossa oração é que Deus continue protegendo, abençoando, usando a sua vida como canal de bênção para famílias, para mulheres, para casais, filhos. Que você continue a ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus. E que a Sociedade Viena, que fica em Nova Iguaçu, uma nova vez para Nova Iguaçu, cidade que eu amo demais. E é muito bom saber que lá existe um profissional como você. Nós vamos deixar aqui... Obrigada pelo carinho. Suas redes sociais. Então, se eu quiser fazer um curso ou quiser fazer um tratamento, eu posso procurar você através do Instagram ou através desse telefone também? Os dois. Eu vou repetir, hein? 21-99607-2042. 9-99607-2042, Sociedade Viena. Ali tem sempre cursos maravilhosos. Ali você pode fazer uma especialização e crescer na sua profissão. E daí você poder ajudar mais pessoas. Você que tem trabalho na igreja com casais, né? Você que é pastor e quer entender melhor para poder ajudar. Sim, se ferramentar para esse atendimento. A gente precisa aprender e crescer todos os dias. Não pode parar de estudar nunca, não é verdade? Sempre se aprimorar. Isso é bom para nós, é bom para as pessoas que estão à nossa volta. Então, família, mulher, nesse mês da mulher, mês de março, que você possa se valorizar, que você possa ter aprendido e que você possa compartilhar esse MelCast com muitas mulheres que, por acaso, ou você sabe, que possa estar precisando ouvir essas palavras para que acorde antes que seja tarde demais. Com certeza. E na sociedade viena de psicanálise, o acolhimento, a formação, a capacitação dos professores, a habilidade que eles têm de formar novos profissionais é algo maravilhoso. Você esteve conosco na formatura? A formatura, quanto tempo é, mais ou menos? Um ano e oito meses. Ah, gente, um ano e oito meses, ó. Passa rápido, né? Passa rápido e você vai sair tão melhor. Maravilhoso. Tão mais preparado. Um ano e oito meses. E, além disso, tem o atendimento clínico também. Esse atendimento clínico, ele tem tanto por via particular, quanto por via social também. Como assim? Então, existe um programa onde você faz uma entrevista, você preenche uma ficha de anamnese, e se o seu quadro clínico for eleito, você faz o acompanhamento psicanalítico absolutamente de graça, sem pagar um real em uma clínica particular no centro de Nova Iguaçu. Gente, vocês não sabiam disso, porque eu também não sabia. De graça? Porque, geralmente, é muito caro. Tem gente que não tem condições de pagar um profissional... Mas há um programa que acolhe esse pessoal especial. Gente. E o tratamento é... Que incrível. É VIP, é VIP, é maravilhoso. Meu Deus, gente. A gente está esperando o quê, gente? Bora se cuidar! 996072042. E eu quero... Não há nada mais bonito para dizermos para as mulheres, nesse pré-dia delas, que, mulher, olha, você é linda demais, né? Perfeita aos olhos do pai. Por isso, nunca deixe alguém dizer que você não é querida. Quando a Ana Paula Valadão escreveu isso... Princesa linda demais. Coisa linda. Cantado, então. Perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa... Nunca se esqueça que você é filha do rei. Não pode esquecer. Vamos orar para terminar? Então, Wilton, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Wil. Fala o seu Instagram de novo para o pessoal. Olha, tem o Instagram do psicanalista, que é arroba psicanalista Wilton Jossel. J-O-C-E-L. Jossel. Esse é o meu Instagram. E tem o da Sociedade Viena. Arroba Sociedade Viena de Psicanálise. Pronto. Quero vocês nos dois Instagrams. Isso, para vocês se acompanharem de perto e serem abençoados por essa pessoa incrível que é você. Obrigado pelo carinho. E pela Sociedade Viena que tem ajudado muita gente. Obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada pela aula que você nos deu. E nós vamos orar por essas mulheres. Tenho certeza que muitas foram alcançadas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo alerta que o Senhor nos deu nesse podcast. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque podemos falar de assuntos que podem ajudar pessoas a reconhecerem o manipulador. Como se proteger, como agir, como dar limites, como se conhecer melhor, como ter coragem para tomar uma decisão que pode salvar vidas. Muito obrigada, Senhor, pela ciência, pelas pessoas que o Senhor tem capacitado para ajudar outras pessoas a serem melhores, curadas, libertas, fortalecidas, incentivadas a estudar, a crescer, a produzir, a ser tudo o que elas podem ser. Que a Tua bênção possa estar sobre a vida do Wilton, Senhor, sua família, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, as mulheres e as famílias que precisam tanto de ajuda, de socorro, que o Senhor possa estar curando as feridas da alma, da mente, do corpo, Senhor. Obrigada pela oportunidade de aprender, de crescer, e de aprender contigo todos os dias. Que o Senhor possa continuar sendo exaltado através deste Melcast que existe para informar, para ser veículo de esclarecimento e do Teu amor a todas as pessoas. Continua nos usando, Senhor. E abençoe as mulheres. Estamos no mês de março, mês do Dia Internacional da Mulher, mas em qualquer momento que a pessoa assistir a esse podcast, seja em março, abril, qualquer época, nunca é tarde para se cuidar, nunca é tarde para se amar e ser feliz. Obrigada por tudo que o Senhor é. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Wilton, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo na Natália. em toda a sua família e que a gente possa se ver no próximo Melcast. Deus abençoe você. Até a próxima.